Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria, servidores, povo do Maranhão, Senhor Presidente, apenas para registrar uma indicação de iniciativa nossa, que pleiteia junto ao Banco do Brasil, na cidade, especificamente na cidade de Coroatá, que haja uma melhoria, uma ampliação, um atendimento aos usuários do banco naquela cidade. Coroatá é uma cidade que tem uma movimentação intensa, porque ela abrange outros municípios que são atendidos por ela e que hoje nós temos uma agência do Banco do Brasil lá, muito pequena, e que em dias de pico é praticamente inviável, as pessoas ficam até do lado de fora, exposta a sol e chuva, porque não tem a condição adequada para o atendimento do público naquela cidade. E devido a grande demanda junto ao Banco do Brasil, eu estou encaminhando essa indicação ao presidente do Banco do Brasil, ao superintendente do Banco do Brasil no Maranhão, para que possa acelerar as providências, no sentido de buscar uma outra localização para a agência e melhores condições de atendimento ao povo de Coroatá que merece. É um povo que enfrenta uma luta tremenda naquele município, por conta de uma gestão municipal desastrosa, e por conta dos descasos do governo do Estado com o município e a região, vide o caso da estrada Vagem Grande-Coroatá, que nunca fica pronta, nunca termina. E olha que já vieram aqui, nesta tribuna mesmo, anunciar que a estrada seria concluída e nunca foi. O ex-secretário de Infraestrutura esteve lá, assinando ordem de serviço, tocando foguete, fazendo a maior propaganda, e até hoje a estrada não saiu. Não passa de enganação. Agora, certamente, em época de eleição, as máquinas aparecem. As máquinas, somente as máquinas, para criar uma ilusão no povo de que a obra vai acontecer. Mas ela nunca aconteceu e, mais uma vez, não vai acontecer. Certamente vai ser uma obra a ser realizada pelo próximo governo, que eu espero e tenho certeza que será o governo da mudança. Portanto, senhor presidente, eu faço esse pleito ao presidente do Banco do Brasil, à sua superintendência aqui no Maranhão, esperando que a gente possa, com a urgência necessária, viabilizar as condições de melhor atendimento naquela agência, porque hoje está praticamente inviável. E o nosso povo não merece isso, o povo de Coroatá não merece isso. Então, é nesse sentido que nós estamos abrindo esse diálogo com o Banco do Brasil e, com fé em Deus, isso será resolvido. Muito obrigado, senhor presidente.